RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Na aula passada, nós vimos a regra do quociente e vimos que não é algo tão novo assim, porque, na verdade, é a aplicação da regra do produto. Ou seja, se quisermos calcular a derivada de uma divisão de duas funções, ou seja, se quisermos calcular a derivada de algo assim, podemos utilizar essa expressão. E aí eu pensei, onde eu posso aplicar isso? Ou seja, qual derivada vai ser útil para utilizar essa fórmula? E a que veio à mente foi a derivada da tangente de x, ou seja, a derivada em relação a x de tangente de x. E você deve estar se perguntando, espera aí, nós vamos aplicar a regra do quociente. Então, por que estamos calculando a derivada da tangente de x? Simples, porque podemos escrever a derivada em relação a x da tangente de x como a derivada em relação a x de seno de x sobre cosseno de x. Ou seja, reescrevemos a tangente de x como seno de x dividido por cosseno de x. Agora sim, nós temos uma função dividida pela outra, e com isso podemos aplicar essa regra do quociente. Então, isso vai ser igual à derivada do seno de x vezes o cosseno de x. E qual é a derivada do seno de x? É cosseno de x. Então, o cosseno de x vezes o cosseno de x, menos a função que está no numerador, que nesse caso é o seno de x, então menos o seno de x, vezes a derivada da função que está no denominador, ou seja, a derivada do cosseno de x, que é menos seno de x. Mas como tem um menos aqui, eu já vou colocar um mais e um seno de x aqui. E dividimos tudo isso pela função que está no denominador ao quadrado. Então, o cosseno de x ao quadrado. E será que conseguimos simplificar isso aqui? Bem, o cosseno de x vezes o cosseno de x é a mesma coisa que o cosseno ao quadrado de x. E seno de x vezes seno de x é igual a seno ao quadrado de x. E sabemos que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1, porque é a relação fundamental da trigonometria. Portanto, todo esse numerador vai ser igual a 1. E aí, nós vamos ficar com 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Ou seja, essas são as duas formas de escrever cosseno ao quadrado de x. Isso é a mesma coisa que 1 sobre o cosseno de x ao quadrado. E 1 sobre o cosseno de x é a secante. Portanto, eu posso dizer que isso é igual a secante de x ao quadrado. Portanto, eu posso escrever que isso é igual a secante de x ao quadrado ou escrever como a secante ao quadrado de x. Ou seja, utilizamos a regra do quociente para provar que a derivada da tangente de x é igual a secante ao quadrado de x. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!